Então gente, Marcos, olha lá, ele não sabe o que é... Olha lá, tá pensando que é isso, tá? Então gente, aqui é muita história, muita coisa bonita, muito... Também sofrimento, muito empenho, e aqui, nós estamos aqui na Via Férrea de Paranapiacaba. Via construída por ingleses, e que foi um dos berços do transporte ferroviário no Brasil. Guarda lembranças de luta, superação e marcas de dedicação ao desenvolvimento nacional. A trajetória do maquinista Romão Justus Filho. Eu vou deixar a foto dele, pra vocês saberem quem foi esse herói. E também, ele foi um herói anônimo. Um dos exemplos da riqueza histórica de um país que poderia crescer ainda mais sob os trilhos. E lugar de onde se avista o mar. Como eu já falei, ali em cima tem um lugar que a gente avista o mar na caminhada. Olha a carcaça de um trem. Que tem muitos séculos, que tá aqui. E um negócio curioso, e muito legal. Paranapiacaba, o significado dela significa lugar de onde se avista o mar. Isso quer dizer Paranapiacaba. É uma vila criada pelos ingleses, como eu já falei. De 1865, e também era moradia dos ferroviários da linha Santos-Jungaí. Uma das lições, ligações, desculpa, ferroviárias pioneiras do Brasil. Pertence à cidade de Santo André, no ABC Paulista. A vila é cercada por belezas naturais. Sendo possível, no alto do Planalto, quando a gente chegamos lá, avistar o mar. Então, por isso que vem o nome dessa cidade. E a vila também é marcada por diversas histórias que envolvem grandes empreendedores. como Irineu Evangelista, vou deixar também a foto dele aí, e Varão de Mauá, idealizador da linha. Governo de investidores internacionais e grandes varões do café. Eles tinham muito interesse nessas vias ferroviárias para poder transportar o café. Era a riqueza do tempo, né? Então, esse é o destaque. Também marcou a história, porque era chamada de Vila Inglesa. Que tem uma réplica do relógio Big Bang. Big Bang está ali, logo ao fundo. Logo ao fundo. Eu vou mostrar para vocês. Eles fizeram uma réplica do Big Bang. Então, eu sei que eu já falei antes, mas eu já estou reforçando para vocês saberem. Que tem aqui, o nosso Brasil, o nosso Estado, São Paulo. E do lado da nossa Sorocaba. E também, foi uma construção de uma sociedade que deixava de ser rural. Para se tornar, predominantemente, urbana. E um deles, profissionais, foi o Romão Justo Filho. Começou a trabalhar antes dos 13 anos. Como limpador de trens. Olha que legal, gente. Naquela época, não havia regulação sobre o trabalho infantil. Logo, no início da sua carreira, Romão recebeu uma missão. Deixaram um trem, Tinindo, para receber o rei Alberto, da Bélgica. Olha, gente, o quanto é importante esse lugar. A imprensa até virou selo oficial dos Correios. Eu vou deixar aqui também, para vocês conhecerem. E esse Romão sabia dessa responsabilidade. Trabalhou tanto, que deixou o trem perfeito. Mas se cansou demais. E não conseguiu ver o rei passar. Olha que frustração, né? Ficou famoso, mas não teve a oportunidade de ver o momento. O sonho do jovem mesmo, era de ser maquinista. Porque conquistado aos anos depois. Em 1956. O nome de Romão, entraria para a história da Vila da Ferrovia, no Brasil. Olha aí. Olha, um sinalzinho, um sinalzinho de wi-fi. Um lugar com muita história, muita tradição e muitas coisas boas para a gente saber. O Marcos está falando um pouquinho. Marcos, conta aquela história que você estava contando do José Bonifácio. Mais legal do que o José Bonifácio é o Bisco de Mauá. Isso, isso. É um cara que foi, na época dele, o cara mais rico do mundo. E que é um dos grandes responsáveis por essa história toda de estrada de ferro no Brasil. Porque ele teve a visão, ele tinha os relacionamentos. Ele ia buscar dinheiro fora, com os ingleses. Por isso que isso aqui é uma vila inglesa, tem inglês pra caramba. Também bancado, aprovado pelo imperador na época, até no Capitão II. Então veio muito recurso, veio muita tecnologia. Inclusive, cadê a casa? Depois você vai mostrar a casa do engenheiro-chefe. Que era uma vila inglesa. Essas casas são todas da época. Em 1800, 1860. Acho que isso aqui foi fundado em 1857, Camila Vila. Ou 67, não sei. Próximo disso. Tudo bancado pelo imperador. E com influência grande, séria. Também, aí eu não tenho certeza se o Mauá tem influência aqui. Mas eu acredito que sim. E aí, no fim das contas, o Mauá quebrou. E morreu pobre. Mas pobre porque ele pagou as dívidas. Morreu sem dever um centavo. Mas a história do Brasil é uma delícia. Então vocês podem um pouquinho mais pesquisar. Nosso Brasil é muito rico. E pouco valorizado. Muitos nomes. Que você pode saber e conhecer. Então, foi muito bom. O Marcos agora compartilhou conosco. E aqui os casais de novo. Olha lá. É. E tamo aí. Nós vamos entrar nesse galpão restaurado. Centenários, centenários de história. Olha aqui, como que era. Muita gente tirando foto. Olha o material, como era diferente. Era bem... Aqui era a estação. De anos e anos e anos atrás. A linha do trem. A linha do trem. De Londres. Os ingleses fizeram um ótimo trabalho aqui. Investiu muito. Também explorou muito o nosso país também. Aí teve muito desenvolvimento. E hoje virou história. Olha aqui, eu acho legal. Nós não podemos estar em Londres. Mas estamos aqui. Em frente ao Big Bang. Que está interditado. Por causa da pandemia. Olha aí. Uma coisa interessante. Aqui. Era a rota de virar. A máquina. Olha o trem, olha. Eles vinham aqui. Parava aqui em cima dela. E girava. 360 graus. Olha só. Tipo um piscinão. Virava e voltava. Olha lá. Que massa, né? Que coisa legal. Vou mostrar aqui as rodas. Que fazia todo esse maquinário funcionar. Olha os maquinários aqui. Olha a engrenagem que fazia. Olha a engrenagem que fazia. É muito, é ferro, ferro. Ela engatava ali, olha. No trilho lá. A locomotiva para, virava para voltar de frente. Nossa, e você viu o peso disso aí? A espessura. A quantidade de aço que tem aí. Meu Deus do céu. Sensacional. E aqui a história nos ensina. Coisas duradouras. Que vem ajudando a facilitar a vida. Ei, Brasilzão. Então, gente. Vamos gravar. Já vamos estolando. Restaurante muito bom. Aqui está as redes sociais dele. Bardo Ribeiro. Esse é o nome do restaurante. Super indico. Olha só a variação de comida. Vocês vão ver aí. Então, gente. A gente finalizou. Todo mundo cheio. Todo mundo cheio. E agradecendo o Dan... Tanque cheio. Tanque cheio. E agradecendo o seu Daniel. Sentou na ponta? Paga a conta. Ainda bem que ele não está entendendo. Mas na hora ali ele vai saber o que é. Então, continue conosco. Marcos. Olha lá. Ele não sabe o que é. Olha lá. Está pensando que é isso. Mas é vivo o negócio, não é? É. 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 Não é. 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 Então, gente. Vamos terminar o dia assim, né? Olha. Que banquete. Tudo custeado pelo nosso amigo Marcos. Olha só. É. É, Marcos. Olha ele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tomar um cafezinho. Vamos tomar um cafezinho. Vamos lá. Isso. Saúde com água, hein? Saúde com água. Saúde com água. Com a serpentina. Rapaz, não é seu. É pinga não, tá? É água. Água sem gás. Bom, o cara já jogou o mestinho. Achei de água. Água com o livrão. É. Parece que é água, ó. É a conversão. Então, gente. Vamos ter uma dimensão, como tem aqui. Olha que banquete. Marcos, você vai estar sempre nos nossos passeios, tá, Marcos? Você é o primeiro, hein? O seu interesse é só no meu amor e no meu companheirismo. Isso. Agradecer ao Jairo pelo passeio de hoje. Silvia e o senhor Daniel. Foi muito bom hoje conduzindo a gente no passeio. Não é o da cova dos leões, mas ele é Daniel. Nilson, obrigado pelo companheirismo, passeio. Marcão, até a próxima, hein? Gente, povo, gente boa, gente do bem. Daniela, valeu? Foi bom? Muito bom. Isso, agora um cafezinho. Então, você que ainda... Se inscreva no canal, deixe o seu like e... Nos acompanhe. Coloque na descrição, escreva alguma coisa e fala... Isso nos ajuda bastante, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.